Fala rapaziada, tudo bem? Ontem no canal vocês viram a minha nova skin de AK, uma AK com 4 Titans holográficos de Katowita 2014 Cada adesivo desse está avaliado em mais ou menos 16 mil dólares E no vídeo de hoje eu estarei mostrando a reação dos meus amigos ao verem essa minha nova AK Porque nenhum deles esperava que eu compraria essa skin e do nada ela brotou no meu inventário Se você curte esse tipo de vídeo é importante que você deixe o like, se inscreva no canal E se você não viu o vídeo da AK que eu postei ontem, veja, porque lá eu estou sorteando uma skin de AK também muito linda e cara Eu digo que é cara porque se você não gosta da skin, você pode participar pelo valor Que aí você ganha e vende ou troca por uma outra skin, enfim, fiquem com o vídeo Então é Natal, pega meu sorteio de M9 Lore que eu estou fazendo aí exclusivamente para usuários do cupom DOG E utilizando o cupom DOG vocês ganham 35% de bônus em cima de qualquer depósito Seja por cartão de crédito, boleto, skins, tanto faz Utilizou o cupom, preenche o formulário que está aí na descrição E vai que você finaliza o mês e começa 2021 o M9 Lore E vai que você finaliza o cupom, preenche o cupom do 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 Oh, Paulinho, vou passar aqui minha proposta de relação aqui de mapas E você dá a sua opinião, fechou? Ok, manda braba Pirate, inferno e cache Perfeito, irmão São os três mapas que a gente reina, tá ligado? Putz, pior que nós reina mesmo, mano Ó, vem cá, vem cá Peraí, calma, calma Você é muito acelerado, tá ligado? Será que sou? Não sei Não, não, primeira coisa, Paulinho, essencial Enturmar com os caras, criar uma boa relação com o time Importante, né? Só ver, rapaziada, beleza? Fala, rapaze, tudo bem? Bom dia, bom dia Eu acho que os caras não são muito de falar, velho Vai, vai começar Passa calma, Paulinho É sério? Vai Vamos, vamos, vamos Eu acho que, mano, já que os caras não comunicavam, vamos jogar junto nós dois Mas pelo menos Tá, tranquilo Mas os caras, acho que é boludo mesmo É, vamos, vamos ruxar, guys Ou B Deixa eu melhorar B, velho Vamos B, vamos B, tá bom com esse pau Vai B, vai B Olha a rata aí 3 smoke, 3 smoke Ó, tem... Viada, acho melhor nós voltar, sem caô Volta, 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 volta Já tá jogando aqui Volta, volta, volta Vamos, vamos Não, rato não, que a gente vai tomar doente Vai, 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 vai Ah, os caras são brasileiros, velho Boa, azul Nossa, ele jogou é muito Eu vou comer, gente Plantando pro CT Come CT aí, rapaziada A cabecinha, mano Não consigo, velho Tomou bala Tô com 6 de vida CT, 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 CT útil Quase como outro Não vai, pai Paulo Oi Olha pra mim Não compra Olha pra mim Yes Cadê você? Aí, mano Você sabe que eu gosto de você, né? Sim Então você tem que ser o primeiro a ver isso, pai Você comprou, viado Você comprou, cusão Ele tem eletricidade agora Sai Tio, o cara é o mais maluco das compras E aí, maluco O que você achou, tio? Como que custa? Você entendeu porque eu sumi aquela hora lá? Ah 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 2 mil e 500 dólares E o float dele é 0.005 2 mil e 500 dólares? Mano A última vez que um adesivo desse solto foi registrado uma venda pequeno que eu me lembre foi por 16 mil e 500 dólares, velho Sai fora, viado Caraca, velho Pô, parabéns pela compra, irmão Nossa senhora Tô muito feliz É sempre bom ver a evolução dos amigos É nóis, pai Caraca E eu já vi que pra você a favela vencer, irmão Eu tenho que fazer um... Mano, eu sou um burro, mano Vou dar um tap com ela, por isso Obrigado, gente, mano Vai me brilha, hein Mano Com algum dia, mano Eu nunca vi um adesivo que brilha tanto como esse, pai Por isso que tá gravando 16 por 9, né? Mas é, cara Você acha que eu realmente queria gravar um comp? Já tomo um tapzinho Boa, 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 boa Quase me matou uma assassina Mas é isso, mano O que eu precisava gravar aqui eu já gravei Vamos em busca do Perri, do Felipeira, do Rafão E, mano, mais de uma galera aí Se quiser abrir o CS Já tá aberto, dog Tô te falando Como deu pra sala, então, aí? Ele não tá botando fé, o... Não, então Tô ficando que bota no Miguelão, mano Miguelão Miguelão Inicia uma sala aí Ah, não, vai zoar, vai zoar Melhor entrar no servidor, hein, ó Não, no servidor vai achar que é fake O que? Não, mas ele confia na sua palavra Ah, é verdade, né? Rapaziada, ó Seis e quinze da manhã Não é brincadeira, não, mano Lá, ó Seis e quinze da manhã E o Biel Ficou acordado Tô Para ver o que eu tenho a mostrar a ele E que vocês já sabem Na real, mentira Eu tô acordado porque eu tô com dor de ouvido Eu não consigo dormir Aí é foda, mano Ó, Biel Vou compartilhar a minha tela aqui do Discord Beleza Ó, tá vendo o meu CS? Tô vendo, tô vendo Peraí, quero ver também Ó, isso daqui, mano Isso daqui é meu inventário, você tá ligado, né? Sim, conheço Ó, isso daqui acho que você não viu Mas já é um bagulho que eu queria te mostrar Eu vi no teu Twitter lá Que tu botou essa Titanzinha aí Irmão, mas eu queria, mano Te mostrar minha nova aquisição Que tá escondida aqui nessa unidade de armazenamento E que, ó Foi o item mais caro que eu já comprei Na história do CSGO Pelo menos até aqui Caraí, mostra aí, pô Queria ver a sua reação, mano Posso mostrar? Vira de tu, acho que é boa sacanagem É boa trollagem, velho Mas mostra aí Não, é troll, ó Tô falando, ó Lau Caralho, manhã É rolo isso aí? Rolo, rolo, rolo e rola, meu amigo Que isso, cara? Braba Caralho, mano É de verdade? De verdade mesmo Essa AK é o quê? Qual a flote dela? Mano, é Factory New Mas é tipo 0.06 mesmo Só que essa AK não tem como ser abaixo de 0.06 Você tá na sala, hein? É bravíssima Muito brava, velho Eu nunca vi Nunca vi ninguém que eu conheço Com uma escrita com 4 bagulhos Tá ligado? Ah, para Ah, eu não lembro, velho A última vez você me ligou de madrugada Pra mostrar o bagulho Era uma Alp Prince lá Que tinha uma Y by Power Tu lembra dessa parada? É verdade Um não, né? Mas não eram holográficos Não eram holográficos Agora tu vem com uma rola aí, velho Titan rola aí Grandão, mano Tio, essa... Mano Aí, a Zica Caraca, muito Zica, velho Caraca, tô gravando Porque, mano, agora eu sou tipo um... Eu quero ser tipo um Renato Garcia Já viu o que o Renato Garcia faz quando ele compra um carro? Não Ele faz um vídeo mostrando comprando carro Ele faz um vídeo de review do carro Um vídeo da primeira volta no carro Um vídeo dos amigos reagindo ao carro dele Então aqui é os amigos reagindo, mano Eu queria muito você no vídeo, pai Você vai falar o preço dessa belezinha aí futuramente, velho? Mano, eu dei uma meta aí pra rapaziada Mas no PV eu te falo quando eu paguei Já é, já é Na moral, bate a meta aí Não, faz o seguinte Não me fala não Que eu vou fazer um... Eu vou fazer um comentário lá Um comentário? Um vídeo Teorizando o preço da... Pode ser, pode ser Pode ser Vamos fazer algo bacana Tu sabe, dog Se esse tipo de skin aí Foi louco que colou recentemente Ou foi na época que esses adesivos droparam? Ah, com certeza não foi recentemente, mano Não foi, né? Com certeza Com certeza Não foi recentemente, não E essa porra aí, velho Preto e azul Porra, demais, velho Demais Ah, em breve no canal Com breve, rapaziada Ô, Rafão Mas calma aí Eu não entendi Você achou que era o quê? Ah, aquela AK que você ia comprar Ah, tá Black, Black Lemonade Aí eu virei rapidinho Pra, tipo, fazer um drama, tá ligado? Aí você viu que era o Thanos Aí eu vi o bagulho todo roxo, tio Aí eu já imaginei Cara, tá coitinho É louco Você acha que eu vou comprar aquela capa? Ô, Berrinho, Rafão Oi Olha aí na tela aí, rapidão Aham Estão vendo os dois? Caralho Se liga Eu sabia Eu sabia, tio Eu sabia Eu sabia, tio Eu sabia, tio Deve ser uns 40 mil dólares Calma, caralho Calma, viado Calma, não é assim também É quanto? Mano, eu consegui o desconto De 500 dólares 11, 500 Tá, porra, viado Essa é brava, né, pai? Que isso, viado? Que isso, viado? O último adesivo desse Que eu vi sendo vendido solto Foi por 16 mil dólares Tá, porra, João Relíquia Essa é a relíquia Essa é a relíquia Da brava da barra Homenagem aos relíquias Você tá com acesso aberto ou colex? Abertíssimo Você manja um pouco de skins? Manjo, manjo, manjo Vai, manjo O que precisa ser manjado? Você manja? O cara tá falando de metáfora Tipo assim, se você botar uma Sei lá, uma alpe com 29 titans Eu vou saber que é uma coisa incrível Nossa senhora do céu O que que houve? É que você deu um exemplo do caramba, mano Ai, viado Mentira que eu acertei o bagulho Não, não, acertou Mas é que você deu um exemplo, tipo, muito bom Cadê você, polex? Tô aqui na TR, tô aqui na TR Vou te dropar uma skin nova, tá ligado? Que eu adquiri há pouco tempo Contei de um gringo É a minha maior aquisição na história do CSGO, pai Caraca Santa Maria Mãe de Deus Isso é brabinho, né? Que isso, Ian? É muito mala Mano, quanto isso aqui custa? Com esses quatro titans? Cara, eu vou te falar quanto eu paguei No vídeo vai ficar censurado Porque eu vou fazer um vídeo só falando Sobre esses valores Mas eu paguei pro cara Meu Deus do céu Que que é isso? Que isso, mano? O peso de segurar esse valor na minha mão Imagina Já pensou eu rasco um sticker sem querer? Nossa Não brinca Não brinca, mano Não brinca demais, velho Eu nunca vou nem clicar nessa opção assim Só desuso Pra quem não sabe, rapaziada O polex, mano Ele já trabalhou comigo, tá ligado? Ele foi o primeiro editor do canal aí Quando eu comecei a postar vídeo de CS, mano E ele também tem um canal Um canal muito bom, por sinal Conselho que vocês vão lá E se inscrevam Porque o cara é fera, mano Tamo junto, Ian Tamo junto, galera E é isso, guys Espero que vocês tenham gostado Lembrando que aqui no canal O cachorro 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito Pra você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano Eu e o Ian Vou ficando por aqui Então o próximo vídeo No canal O cachorro 1337 Fá Tchau 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 Tchau